Olá, bom dia. É um gosto estar aqui nesta cidade incrível, que já tinha ouvido falar tanto, mas supera todas as expectativas. É muito bonita e é bom voltar a reencontrar um bate-pedro. Porque estamos aqui a falar de línguas e de partilhas, de línguas e de experiências e de como nos entendemos melhor ou pior nesta nossa língua comum. Eu estou instalada no mesmo hotel do Me Bate Pedro, cheguei depois dele, e quando cheguei, inscrevi-me, preenchi a minha ficha e a menina do hotel disse-me deve estar aqui alguém do mesmo sítio, porque vocês falam a mesma língua. Portanto, eu e o Me Bate, dois exóticos aqui. Em Paraty, falamos a mesma língua, com as nuances que as línguas têm. Há uma coisa curiosa, eu ia apresentar um bate, mas o Francis apresentou-o por mim. Ele chega aqui ao Brasil com um livro chamado Vácus, que vai ser mais tarde apresentado, mais ou menos oficialmente, pela Selma Caetano. Mas o Me Bate Pedro pertence a uma geração que, se calhar, para fazer aqui um bocadinho de contextualização, é uma geração que nasceu para a literatura, depois da geração que veio da independência, da guerra colonial, e que escreve saindo desse rótulo, se pode dizer, mas tende a ser ança. Me Bate, é possível e faz sentido falar daquilo que se chama uma nova literatura moçambicana? Bom dia. Isabel, é bom rever-te. Obrigado. Nós nos encontramos em Leipz, na Feira do Livro, este ano. Estou muito feliz em estar aqui. Vocês nem imaginam a importância que o Brasil tem na nova geração de escritores moçambicanos, na minha formação de aprendiz de escritor. E eu sempre, quando venho para aqui, tomo consciência da dificuldade que é esta coisa do meu nome. Os meus pais deram este nome e colocaram duas consoantes sonoras juntas. E esta coisa que é um bocado antepoética, porque a poesia exige a presença dos vogais. E os meus pais puseram os vogais um bocado mais para o meio e para trás. Então, eu, quando venho cá ao Brasil, tomo consciência de que a coisa do nome é a coisa mais íntima nossa, mas mais impessoal, porque é sempre o povo que nos dá os nomes. Não somos nós que nos damos os nomes. Então, fica esta coisa difícil, não é? Em que alguns amigos brasileiros, quando me chamam, fica uma coisa um bocado meio erótica. E pronto, eu gosto também. Fica, me bate, me bate. Fica esta coisa. Mas com doçura, com doçura. Sim, com doçura. Eles devolvem a parte poética, aquilo que os meus pais não conseguiram. Os portugueses são mais futebolísticos, não é? Me bate. Como há um bapê agora, não é? Esta coisa da... Antes de entrar na tua pergunta, esta coisa da língua é muito cara e tem me perseguido a vida inteira. Três meses eu estive nas Curentes de Escrito em Portugal. Foi lá, depois da minha mesa, foi lá uma senhora simpática portuguesa. Disse, eu adoro os teus livros, a tua poesia, mas você tem um problema muito grave. Diz, isto aqui está ficado, olha o que isso faz. Por que você não escreve na tua língua materna? E diz, ah, olha a minha língua materna é português. Ela aí é? Estou aqui, tudo mais o que é isto? Isto para dizer o quê? Isto para dizer... Ah, é isso. Isto para dizer que há uma renovação literária em Moçambique, como nunca aconteceu, ou Moçambique é o único país africano de língua portuguesa, e eu digo isto abertamente, frontalmente, que está a fazer uma renovação literária como nenhum país africano de língua portuguesa fez. Já há uma geração a que eu pertenço, que eu tenho oito, dez livros publicados, que têm sido presença frequente em festivais em Portugal e Brasil, têm sido editados por editoras brasileiras, falo da Capulana, agora CEP, falo da Malê, mas há uma distração em relação aos escritores da academia e de algum público, tanto em Portugal como no Brasil. Tu olhas para Angola, Cabo Verde, Guiné e Santo Tomé, não conseguiram criar uma nova geração depois dos Mias, dos Ungolantes, que é uma geração brilhante. E Moçambique já tem essa geração. A minha presença cá significa muito para essa geração e eu trago esta missão, Isabel, que é preciso que o leitor brasileiro tenha acesso a essa geração. Falo do Rogério Manjato, do Andes, de extraordinários escritores que há por aí agora. Mas o que define essa geração? As anteriores tinham uma marca muito definida, esta geração, o que é que a distingue das anteriores? Eu vou usar aqui uma analogia brasileira para definir. Esta geração pegou na garafa velha, colocou uma boa cachaça. É isto, eu acho que nós somos dividores do José Craverinha. A força telúrica da poesia da minha geração vem do Craverinha, é o nosso maior poeta. Mas depois há uma força lírica que vem de um poeta que eu falava um bocado com o Naif, que tem que ser conhecido, que é Eduardo Haidt. Eduardo Haidt é desconhecido em muitos meios, no Brasil, em Portugal e em Moçambique também, mas é o nosso maior poeta lírico. Então é muito devidora esta poesia que se faz dessa geração. Obviamente também temos outras marcas identitárias que têm muito a ver com o Brasil. Eu sou muito devido do Brasil por dois motivos. Carlos Drummond de Andrade deu um acesso à poesia de boa qualidade à nossa geração, como poucos escritores brasileiros. Na altura havia muito Drummond e Drummond abriu as portas à Freira Goulart, à Lispector e outros escritores. Mas o Brasil tem uma coisa interessante. Moçambique está rodeado de seis países anglófonos, que são a Suazelândia, Zimbábue, Zambia, Malau, Tanzânia e África do Sul. Mas, curiosamente, para eu ter acesso a uma Nadine Gordman, a um coetze, que foram prêmios nobres, foi graças às traduções brasileiras. Então tem esta coisa interessante, que é que o Brasil está tão distante de nós, mas é tão próximo. Sim, estás a falar de contágios, de como é que essa geração cresceu. E cresceu de uma maneira muito mais aberta. Vocês tinham acesso, ao contrário da geração anterior, àquilo que chegava através da África do Sul, de algumas coisas da África do Sul, mas também de uma abertura como é que os livros foram chegando ali e da viagem. Esta geração é uma geração que pode viajar, pode estudar fora de Moçambique, pode voltar a Moçambique se quiser. Essa influência do que vem de fora transformou a literatura que se faz neste momento em Moçambique? Sim, mas é uma coisa interessante, Isabel. Nós tivemos acesso a estes escritores que eu falei nos finais dos anos 80, 90. As pessoas ficam um bocado zangadas quando falo isto, e não há nenhum incentivo aqui às ditaduras ou ao monopartidarismo, mas faz-me confusão que a época em que havia um regime mais repreensível em Moçambique, em que havia menos ligações aéreas, em que havia uma série de limitações, é a época em que a gente teve maior acesso a escritores da Angola. Eu li muito Arvindo Barbeitos, o Eduardo Carvalho, a escritores... O Jorge Amado. O Jorge Amado estava em todo o sítio, que era a livraria, a papelaria. E agora estes autores não chegam. E o tipo de acesso a escritores que a Selma apresentou é uma vergonha. Eu acho que o Brasil está a fazer uma boa produção poética por mulheres. Eu conhecia agora a poesia da Ana Marques, da Marília, e que isto não chega. Mesmo... Eu disse recentemente ao Valer Romão, que é um lindíssimo escritor português, Valer Romão, Walter Hugo Mãe, não há livros destes escritores em livrarias moçambicanas. Então, na época em que havia monoportidarismo, ditaduras africanas, circulavam melhor os objetos culturais do que agora. E como é que tu explicas isso? Primeiro, tem a ver com políticas. Eu acho que esta coisa da comunidade do país de língua portuguesa... CPLP. CPLP. Estava a evitar dizer o nome. Eu acho que, na minha opinião, está a faltar uma política literária, não uma visão comum de como é que um livro, sei lá, de um Walter Hugo Mãe ou de um Lobo Antunes... Mesmo Lobo Antunes, mesmo a Berto Helda, que são escritores de culto em Portugal, eu já fui várias vezes a Poços de Caldas e tive dificuldade em ver livros destes escritores. O mesmo com os escritores brasileiros. Os escritores brasileiros estão bons, Luís Bufato, com outros escritores que dificilmente chegam... Então, eu acho que o grande problema da CPLP, como tu dizeste do acrónimo, é a circulação de livros. A periferia não chega ao centro, o centro não vai para a periferia. E mesmo nós da periferia, quando a gente vai para o centro, há uma dificuldade e nós ficamos lá no centro. Há uma coisa qualquer que está a acontecer. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós temos ido a muitos festivais em Portugal, Brasil, temos regularmente participado alguns prémios como finalistas, mas depois, quando chega aquela parte mais interessante, que é a edição de livros, falha. O Brasil fez um avanço muito grande nessa área comparando com Portugal. Por exemplo, Portugal tem dificuldade em editar escritores africanos de língua portuguesa. Fixa-se muito em dois, três nomes, há ali uma hegemonia literária, mas eu acho que os países que têm mais recursos como Portugal e Brasil deviam se abrir mais para escritores africanos de língua portuguesa, sem o estereótipo do exotismo. Sim, é isso que eu ia perguntar. Os festivais muitas vezes convidam estes escritores para cumprir uma espécie de cota. Aqui temos a cota que vem da África e ficamos por aqui e depois os livros deles não estão à venda, não são publicados, não circulam. Os teus livros não estão aqui porque custa muito dinheiro trazê-los neste momento para aqui e custaria muito dinheiro a quem os quisesse comprar aqui. Seriam praticamente inacessíveis. Isso que ele está a dizer é não existir um organismo como poderia ser a CPLP que fizesse circular a literatura escrita em língua portuguesa onde se fala oficialmente língua portuguesa que pudesse dar-nos a conhecer um bocadinho melhor. Nós continuamos a desconhecermos mutuamente e não é só o Portugal não conhecer o Brasil e o Brasil não conhecer Portugal e o Portugal não conhecer Moçambique, nem Guiné, nem África. E tu és editor. Eu queria chegar a este ponto. Sendo editor, como é que tu fazes esta escolha? Ou seja, tu percebes porque é que muitos portugueses, muitos editores portugueses não editam autores vindos de África ou autores vindos do Brasil. Eu conheço a explicação, eles dizem-me não vendem. Isto gera um círculo vicioso, não é? Se não vendem, não se publicam, se não se publicam não se leem. Tu, como editor, como é que selecionas os autores que publicas no mercado em que é preciso fazer a ressalva? Se aqui no Brasil se publicam 40 mil títulos por ano, em Portugal publicam-se 15 mil, em Moçambique publicam-se 200, num país com 28 milhões de habitantes, não é? Portanto, como é que tu geres, como é que tu escolhes aquilo que publicas? Bem, eu decidi criar este projeto editorial que só tem dois, três anos, primeiro porque eu queria editar os meus próprios livros com um certo rigor estético que eu não via dentro do mercado editorial moçambicano. segundo, porque eu tive uma consciência desta renovação literária, as grandes editoras têm esta dificuldade, é por isso que eu respeito muito este fenômeno das pequenas editoras que estão a acontecer aqui no Brasil, em Portugal, que até têm tido livros finalistas de importantes prêmios, porque elas têm este cuidado com o rigor gráfico e a qualidade literária. Eu percebi-me que até isto tem uma renovação literária em Moçambique, com escritores, com oito, nove livros, com um domínio da língua portuguesa e domínio de materiais da escrita e decidi dar voz a esses escritores, que as editoras do grande mercado tinham dificuldades em dar voz. Decidi editá-los, mas isso não era suficiente. É importante também colocar estes autores em livrarias de Moçambique e em Portugal, com alguma dificuldade, mas os livros que a gente edita, porque tem algum rigor gráfico, os livros são impressos em Portugal, porque em Moçambique não há gráficos com qualidade mínima. Então, conseguir... Essa viagem, não é? Essa viagem. De Moçambique para Portugal para produzir o livro e depois novamente para chegar a Moçambique. Isso faz com que os livros chegam lá com um preço... Sim, mas a vantagem de tu fazer impressões digitais e tiragens pequenas, podes controlar um bocadinho, porque as impressões digitais quando são tiragens pequenas não têm esse impacto. Mas, de fato, é um desafio. E uma outra abordagem que a gente está a ter, Isabel, por exemplo, nós abrimos uma coleção de autores estrangeiros, porque eu acho que não vale a pena esperar pelos políticos para resolvermos esse problema da circulação dos livros, que é o principal problema da CPLP. O objeto cultural não circula. Nós abrimos uma coleção de autores estrangeiros para podermos ter livros de autores portugueses e brasileiros em Moçambique. Nós começamos a editar Luís Rufato o ano passado, mas há uma necessidade, e eu falava há dias com a Selma, de editarmos os escritores desta nova geração de escritores brasileiros e portugueses. E eu estou muito interessado em editarmos, dar a conhecer ao leitor moçambicano, escritórias mulheres que escrevem tanto em Portugal como em Moçambique. A melhor poesia que atualmente faz em Portugal e Moçambique, em Portugal e Brasil, é feita por mulheres, na minha opinião. E é preciso que essa poesia chegue a Moçambique. Agora, curiosidade minha, tens uma explicação para essa poesia estar a ser feita, essa melhor poesia estar a ser feita por mulheres neste momento? Tem a ver com o facto de durante muito tempo elas não terem dito nada ou terem dito muito pouco? É uma provocação. A Isabel provoca, já sei. Não sei, os seres brasileiros devem me dizer que eu estou aqui para aprender também. Mas, por exemplo, eu olho para o cenário de Moçambique e isso faz-me confusão. Moçambique é uma sociedade extremamente machista e quando tu vais a meios literários faz-me confusão. Por exemplo, nós temos um país em que tem escritores como Mia Couto, Ungolane, Sulemane Kassamo e só haja uma única mulher a Paulina Shizian. Até hoje, desde os anos 80, é a única mulher que edita regularmente ou que tem livros publicados. Mesmo a minha editora, eu já editei 18, 19 títulos e sou uma única mulher que foi a Nama Falda Leite que ela usa moçambicana. Isto quer dizer que isto é um sinal do machismo que há e da exclusão que as mulheres têm nas nossas sociedades. O Brasil, se calhar, isto abriu um bocadinho e as mulheres já têm maior acesso à educação, maior acesso e se calhar a esta coisa... Eu sei que ainda há um bocado de machismo, estou a ver que algumas mulheres olharem para mim ainda há um bocado, mas em relação a Moçambique ainda há muito machismo e eu tenho agora um projeto editorial em que tenho uma urgência em publicar mulheres, mulheres que escrevam bem, porque há mulheres que... Não é possível não ter mulheres que escrevam bem. E há algumas características que identifiquem essa poesia ou prosa que também está a ser feita por estas mulheres. Quais são os temas que elas exploram aí? Eu acho que... Bem, o problema é que há poucas mulheres. a Paulina, a gente já conhece a área da Paulina onde ela navega bem, ela gosta, que é aquela exclusão social da mulher, a questão da inclusão também e essas questões também e essas questões também do machismo. Bem, as mulheres, bem, elas escrevem no contexto em que elas estão inseridas. Eu tenho recebido alguns textos de mulheres que escrevem, são muito poucas, é um contexto muito urbano, não é? Urbano. É um contexto muito urbano. É preciso que as pessoas percebam que a maior parte das pessoas que escrevem em Moçambique estão num contexto urbano hoje, porque é lá onde tem as livrarias. Nós temos 28 milhões de habitantes e só temos 5 livrarias das quais 4 estão em Maputo, uma está na beira e a beira agora teve o ciclone, a livraria está lá a ser reabilitada. Então, é num contexto mais urbano. Quanto é que custa um livro em Maputo, em Moçambique, em relação a um salário médio em Moçambique? Um livro, bem, um livro custa mais ou menos, vamos lá ver, 500 meticais, 500 meticais, estamos a falar de 8 euros. Salário médio é? O salário médio é 5 mil, 10 mil meticais. Então, vamos a falar 5% do salário. Sim, é um investimento. É, sem dúvida. E? O mínimo é 3 mil meticais. Sim. É 3 mil meticais. Portanto, quem compra um livro tem que fazer muitas contas e presumo que seja uma contabilidade complicada de fazer. Ainda pegando nessa ideia do editor e da literatura, como é que se conquistam leitores e como é que se renova uma geração de escritores, ele dizia-me há pouco tempo que era muito complicado perceber que há uma geração que neste momento nos países portugueses, africanos de língua portuguesa, está a ser muito difícil de renovar literariamente porque têm acesso a uma educação pública muito má. E é difícil quem não tem dinheiro sai para estudar fora e volta se quiser, quem não tem dinheiro fica limitado àquilo. E isso reflete-se na produção literária que está a ser feita. Tu concordas com esta análise? Ou seja, é muito difícil quem não tem acesso a uma educação com qualidade poder esperar que haja ali uma geração de escritores de qualidade? Sim, sem dúvida. Eu costumo usar a sinologia que um carpinteiro para se formar como carpinteiro tem que estagiar numa carpinteria. Um médico para ser médico tem que estagiar num hospital. Para tu seres um bom escritor tem que estagiar em livros. Livros é o campo de estágio do escritor. E tu tens que ter acesso a livros nas escolas. A educação, a ligação entre educação e cultura em muitos dos nossos países, não é só Moçambique, é muito frágil. Moçambique tem que fazer um trabalho de formação de escritores, não é só Moçambique, é formação de leitores. É Moçambique, Brasil. E é preciso expandir instituições como adoram de leitores. São bibliotecas nas escolas, são livrarias, estes encontros, festivais. Então, Moçambique, há poucas bibliotecas nas escolas. O sistema de educação não só é Moçambique, é muitos dos nossos países. Porque Moçambique tem um fenômeno que o Brasil também tem, é que a classe média não lê. A gente que foi ensinada, preparada para ler, mas não lê. Tem essa literacia dentro, uma espécie de analfabetismo funcional. Então, é esse o desafio. Esta classe tem um desprezo em relação ao livro. A gente já sabe porque tem um desprezo em relação ao livro. Porque o livro é o repositório de valores morais e éticos. E aí eles assustam porque são pessoas muito focadas no materialismo, na acumulação material. Então, tem isto. E eu me preocupo, é verdade, que há uma classe de pessoas pobres que não têm acesso ao livro, mas também há uma classe de intelectuais que não lê. Sim, isso gera um ciclo. Obviamente. Complicado. Há pouco referiste-te uma expressão que, contando uma história, que alguém te perguntava porquê que tu não escreves na tua língua mãe e tu disseste que a tua língua mãe é o português. Esta é uma questão polémica neste momento, falando num país que tem quantas línguas? Temos 25 línguas bandas. Sim. Como é que tu dizes, com essa convicção, que o português é a tua língua mãe e como é que tu lidas com esta multiplicidade linguística no teu país de origem? Eu sei que, se calhar, posso decepcionar algumas pessoas, que as pessoas estão à espera que eu diga agora. Eu falo cinco línguas maternas, falo rua, sou a ilha, uma cua, falo xangana, o shopping. Não, eu tenho que me enquadrar no contexto em que eu cresci, eu nasci. Eu nasci em 1978, Moçambique acabava de ser independente, o português foi uma língua que, durante o colonialismo, por razões que todos nós já sabemos, era importante, era a língua dominante. Os nossos próprios pais, para terem acesso à cidade de Maputo, eram três pedidos ou três pré-condições que eram colocados. Tinham que falar português, tinham que comer a mesa com garfo e faca e tinham que deixar de ser polígamos. Era um contexto. Nós tivemos a independência. Essa moda pega aí. Epa, acabou. Nós fomos independentes. Só 10% da população falava português, 90% não falava português, em 1975. 10% só. Para um país extremamente extenso, com 2 mil quilômetros do sul ao norte, com 25 línguas banto, na altura, Samora Machelo e o governo tomaram uma decisão que fazia sentido na altura, que é, é preciso colocar as pessoas a comunicar-se de norte a sul. e a única língua é o português. Língua franca seria? É. É a língua do colono, mas é aquilo que o holandino vieram a dizer, o nosso troféu de guerra. Os portugueses tiraram-nos tudo, mas nós tirámos a língua. Então, é. Estou a ver ali já de vitória. Era preciso nós falarmos português. Mas depois começou um processo também gradual de reintroduzir as línguas banto, um ensino bilingüe. É um processo que as pessoas pensam que começou agora. Não começou há muito tempo, era uma ideia que Samora Machelo já tinha. Mas não se esqueçam que nós, depois, em 77, 8, entrámos numa guerra civil. Entrámos numa guerra civil e, para evitar que essa guerra ficasse numa guerra étnica, era preciso insistir que as pessoas falassem português, porque, senão, íamos ter pessoas no centro a falarem xixena, xixena, íamos ter pessoas no norte a falarem macua e ia ficar uma guerra tribal. Então, o português foi sendo incentivado nas escolas e na sociedade moçambicana. Mas, quando há independência, retoma-se o projeto de ensino bilingüe. Moçambique está a valorizar melhor as línguas bantos nas escolas. E isso é importante, porque havia um problema de exclusão. As crianças iam à escola para aprender matemática português e tinham limitações porque não podiam aprender a língua que falam em casa. Isso é fundamental. Eu acho que os processos são paralelos. hoje em dia já há cerca de 60% de pessoas que falam português, mas, quando tu vais à zona urbana em que eu cresci, 80% de pessoas. Eu gostava de falar xangana, gostava de falar em macua, mas eu cresci num ambiente em que na escola é só português que falo e em casa também é só português. Sim. Então, para ti, essa discussão... Está ali uma pergunta. Se calhar é bom aproveitar a deixa. bom dia. Bom, recentemente eu vi uma entrevista do Walter Ugumain em que ele dizia, na análise dele, que a literatura brasileira sempre tinha uma urgência pela vida no Brasil de questões sociais muito sérias. Então, isso estava muito na literatura brasileira. Ontem, o Calafepalanga, de Angola, disse que tudo o que ele escrevia era política, o angolano falava muito de política e a política é impossível não estar presente também na literatura angolana. Eu queria saber de Moçambique se existe um tema urgente, porque, enfim, complementando, o Walter Ugumain falou que, em Portugal, era possível ter mais questões filosóficas, não tinha uma urgência, então ele podia tratar de questões mais filosóficas. então se Moçambique tem algum tema urgente, alguma questão que está muito presente em todas, de uma forma geral, em toda a literatura, e se existe, você disse que tem uma nova geração agora, e se existe uma mudança então de temática, de outros temas entre a velha geração e a nova. Eu acho que, em toda a grande literatura, os temas não mudam muito. A verdade é que cada país tem suas marcas identitárias. Moçambique tem. A geração que antecedeu tem influência da oralidade. Tu vejas muito isso, um angolano, na Paulina, o Miyakoto também, e tem uma necessidade, por exemplo, a literatura feita por um angolano tem uma necessidade de resgatar a história e o contexto moçambicano muito antes da chegada dos portugueses. Daí que tem o Alalapo, tem Choriro, que é um bocadinho isso. Bem, a nossa geração, a nossa geração vive num contexto um bocado diferente, por exemplo, e eu não tenho influência da oralidade da minha escrita. eu lembro que anos atrás, eu penso que foi o ano passado, eu estava num festival em Portugal e alguém veio ter comigo e disse assim, deve ser extremamente difícil para ti escutar um poema e depois escrever no papel. As pessoas contam-te um poema. E eu disse, não, comigo é diferente. Esta coisa da oralidade chega... E na poesia é mais difícil a oralidade. Na poesia angolana teve maior influência do que a moçambicana, mas a coisa da oralidade chega através do José Carverinha, através dos outros escritores, Luiz Carlos Patroquim, que tiveram muito maior proximidade com a oralidade do que eu. Eu, para escrever um poema, um livro em poesia, uso os mesmos materiais que usa um escritor no Brasil, um escritor na Croácia, um escritor nos Estados Unidos. que é a experiência literária, a experiência de vida, leitura e imaginação. Então, os nossos temas são os temas que são mais a reflexão sobre a nossa condição como um país africano, como um país que até bem pouco tempo estava sob o jogo colonial. Moçambique é um país muito novo, só tem 40 anos de independência, tem ainda problemas muito importantes de acesso à educação, acesso à saúde. Mas, no caso da poesia, eu tenho sempre dificuldade, Isabela, em focar-me em temáticas. A poesia é sempre um equilíbrio entre aquilo que é a tua ideia, aquilo que é o teu tema, o meu trabalho com a linguagem. Porque, senão, depois fica uma poesia muito panfrentária, que foi feita em Moçambique, que era um momento histórico importante nos anos 60 e tal, com Noé, Medeçosa, Craveirinha, mas com outra qualidade. Mas, depois, temos os combatentes da liberdade, que é o Marcelino dos Santos, Jorge Rebelo. e a nossa geração tem um posicionamento estético, que é mais o trabalho com a linguagem na poesia. Obviamente que na prosa, como estamos num contexto muito urbano, a maior parte dos escritores, sem muita influência da oralidade direta, são mais os temas numa sociedade urbana. Tu, por falar dessas influências, tens referido que um dos autores que mais te influenciou a escrever este livro, mais tarde vais falar com calma, foi o Herberto Welder e foram textos de prosa poética do Herberto. Portanto, um, estamos a falar de um poeta português, que raramente saiu do território português, porque ele não gostava muito de sair, que lidava com o português dali, e que falava dos tais temas que não são os temas da urgência política africana, são outras coisas. Penso que a pergunta que há pouco tinha a ver com isso, quando um país está demasiado envolvido em questões de urgência, seja por estar numa guerra, seja por estar sob ameaça de ditadura, seja por estar com problemas de pobreza permentes, como é que se pode ou não ser influenciado por questões que parecem tão distantes, mas ao mesmo tempo essas do dia-a-dia, do quotidiano, estarem presentes na poesia. Conta-me um bocadinho como é que tu criativamente lidas com isto. Sim, nós temos, é que eu disse, por exemplo, o Drummond, o Goulart, foram pessoas importantes para a nossa formação literária. Há temáticas que eles abordavam, que eram também temáticas que nós partilhávamos. O Herberto Helder chegou do mesmo modo, o Herberto Helder tem uma poesia muito cerebral, muito hermética, mas há questões importantes que para nós interessam-nos na poesia de um Herberto Helder. Falo, por exemplo, da nossa condição humana, falo desta angústia que se vive hoje no mundo em que a gente vive. O Herberto Helder trabalha muito bem esses temas e para nós é um tema de reflexão importante. Sim, até porque as fronteiras de países estão cada vez mais abertas. Moçambique não está imune ao que se passa no Brasil, nem Portugal está imune ao que se passa no Brasil, nem o Brasil está imune ao que se passa em todo o mundo. Portanto, nós somos cada vez mais cidadãos globais, cada um com uma língua para refletir essas emergências depois territoriais. Uma questão que eu gostava também de tratar contigo e tendo em conta a geografia de onde vens, não me posso esquecer, nem me consigo esquecer que Moçambique quis fazer parte da Commonwealth. Portanto, há aqui outra língua e isto por estar num meio, como tu disseste há pouco, onde toda a gente fala inglês. Eram questões económicas a definir questões linguísticas. Como é que a identidade fica no meio disto tudo? A identidade... Não, eu acho que foi uma boa decisão Moçambique ter o diá de seis países. É o único. Eu acho que o outro escritor de língua portuguesa, outro país de língua portuguesa que tem esta questão geográfica é a Guiné-Bissau, que está odiado pelos países francófonos. Eu acho que foi uma boa decisão, não só uma decisão política, é uma decisão econômica também e social. Dois milhões de moçambicanos vivem na África do Sul, nas Minas do Ouro. E esses dois milhões de moçambicanos fazem movimentos migratórios frequentes. No final do ano vão passar férias. e há uma influência que eu acho que quem trabalha as questões da língua portuguesa tem que ficar mais atento. Há uma influência de termos em inglês, já no português que fala assim em Moçambique, como nas línguas banto. Vocês têm uma ideia, em inglês, chave é qui, na língua xangana da minha mãe é qui. E tem muitos destes estrangeirismos que foram importados para as línguas banto. Não é só uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão social e é uma aproximação que se tem que fazer. Eu acho que os nossos países, e é isso que eu digo, o inglês é uma barreira linguística, mas há uma urgência em Moçambique em termos até literários e culturais a aproximar-se mais do que se faz na África do Sul, no Zimbábue. O Zimbábue é um país que tem excelentes escritores da nova geração, da antiga geração em que nós não temos acesso por causa da língua. Aí a língua é uma barreira e vê-se a quantidade de autores africanos que neste momento estão a ser editados nos Estados Unidos e em Inglaterra e depois transportados para o mundo simplesmente porque escrevem em inglês. E nesse aspecto tu vês que a língua é uma barreira e não só, estranhamente nos países de língua portuguesa também eu acho que é um problema. Tu agora vês mais escritores africanos de origem anglófona a serem publicados aqui no Brasil, em Portugal, do que os escritores moçambicanos ou de outro país africano. Para mim é estranho, não é? Há este mundo dos nigerianos, dos escritores africanos a serem editados aqui no Brasil e em Portugal e não há escritores moçambicanos a serem editados cá. Eu acho que isto tem que se resolver. Há um estranhamento, um distanciamento entre nós que partilhamos a mesma língua, o mesmo passado histórico que tem que se resolver. Que são os tais autores que nos chegam a Portugal e ao Brasil via Estados Unidos e via Inglaterra. Portanto, é como se a qualidade desses autores fosse legitimada pelo estrangeiro. E depois nós lemos-nos traduzidos para a nossa língua e não nos estamos a ler mutuamente. Tu tens uma explicação para isto? Há várias explicações, mas uma das explicações que eu tenho dito eu acho que a academia, as academias, a função das academias das universidades é elas detectarem essas mudanças que estão acontecendo nas nossas literaturas e elas demoram em fazer isso. É preciso que a gente perceba, não é só o clima que estamos... Uma minha ciência, achas que isso vem da academia, é a academia que influencia a leitura? Nos casos dos países africanos de língua portuguesa é. Durante muito tempo, vocês não têm ideia da quantidade de estudos que são feitos cá no Brasil em Portugal sobre os escritores africanos de língua portuguesa e que infelizmente estes estudos não chegam lá. Mas durante muito tempo as academias são os centros de canonização dos escritores africanos de língua portuguesa e elas têm dificuldade em identificar renovações literárias, têm dificuldade em identificar que há uma nova geração de escritores que estão a produzir literatura de qualidade. Elas cagaram muito ao canon e demoram em canonizar ou introduzir no canon novos escritores. Os escritores moçambicanos como Mia Couto, Paulino Angolano para serem conhecidos em Moçambique foram de fora para dentro, infelizmente. Não foram de dentro para fora. Então, é este processo. Eu acho que as academias continuam muito agarradas a modelos antigos de reconhecimento. Elas têm dificuldade em reconhecer novos talentos. Para mim, faz-me uma confusão que já haja em Moçambique uma renovação literária com uma geração de belíssimos poetas, excelentes escritores. Eu falei aqui Rogério Manjate, Sangaro Capo, antes de Vangue, e que as academias não os conhecem. Há uma quantidade de mestrados doutoramentes a serem feitos nas universidades sobre as mesmas pessoas. Para mim, não faz sentido. São muitas das mesmas pessoas que passam pelos mesmos festivais e os nomes circulam assim. Mas eu faço agora a pergunta inversa aqui. Que autores novos brasileiros, por exemplo, é que se leem em Moçambique? Nenhum. E portugueses? Por fato, é considerado novo? Eu gosto de ler uma amiga, é considerado novo. Sim. Nós abrimos uma coleção na editora no ano passado de escritores estrangeiros para tentar resolver esse problema da circulação de livros. Começamos com Luís Lufato, publicamos um Jack, mas agora a essência de publicar, como eu disse, autoras, mulheres de uma nova geração da geração que eu pertenço, Marília Garcia, Ana Marques e outros que eu não conheço. O Caná Ferraz, que é um bom poeta, e outros escritores também do Nordeste. Há perguntas? Tudo bem? Bom dia. Frente a essa situação da dificuldade de adquirir um livro por conta do valor, não seria a internet uma alternativa para pulverizar e flexibilizar o acesso à literatura? Sem dúvida. Sim e não, mas sem dúvida que eu concordo que a internet pode ser um meio, mas não nos esqueçamos que há dificuldades de acesso à internet em Moçambique, há alguns meios em que não há energia, e a internet também é preciso algum rigor em ver o que a gente... Qual é... Como vocês sabem, a internet é algo... A pirateria. Exatamente. Estava tendo vontade de dizer esse nome, mas sem dúvidas que é isso. Eu acho que o acesso ao livro em Moçambique vai ser feito em paralelo, e conversávamos já dias sobre isso, Joana, o livro convencional e o livro eletrônico. Vai ser um processo gradual, os dois vão se complementar, um não vai roubar o lugar do outro. Concordo com você, sem dúvida. Enquanto vocês falavam, ficava aqui a pensar que, quando se fala, por exemplo, eu estive em Maputo recentemente e acompanho muito a nova geração do cinema em Maputo, porque é a área que acabo trabalhando um pouco mais especificamente. E nessa nova geração do cinema moçambicano se fala muito desse combate ou dessa crítica, vamos dizer assim, mais ostensiva à branquitude moçambicana, que ainda também é muito presente, assim como é aqui no Brasil, aqui talvez em uma proporção muito maior, obviamente, mas que lá, por mais que quantitativamente a população branca não seja tão grande quanto aqui, ela tem um poder e uma legitimidade muito forte. Quando você traz essa questão dessa nova geração literária, você entende que esse enfrentamento também existe dentro da literatura, assim como esses cineastas negros e negras moçambicanos e moçambicanas têm trazido essa perspectiva lá? Sem dúvida. São temas difíceis, mas nós temos de falar sobre esses temas. Não nos esqueçamos que durante muito tempo eram um ou dois escritores moçambicanos, só dois ou um escritor, que tinham acesso ao leitor brasileiro, ao leitor português. Esse tipo de hegemonia literária não é bom para... Não é representativo de uma literatura tão vasta, tão rica como a moçambicana. Eu acho que as coisas estão a mudar graduamente, podiam ser melhor. A minha presença cá é um exemplo disso. Eu tenho participado em muitos encontros importantes, correntes de escrita, outros em Portugal e cá, e a minha geração há uma maior abertura para... Porque eram sempre os mesmos que participavam nos festivais, eram sempre os mesmos que eram editados cá. É uma questão histórica, é uma questão social e eu acho que nós temos que ter a frontalidade de falar sobre isso para exercizar até. Durante muito tempo foram escritores africanos brancos de língua portuguesa que tinham acesso ao Brasil, a Portugal e não é só escritores, cineastas, artistas plásticos. É preciso falar sobre isso, são traços importantes, é preciso falar. Agora, há um processo de abertura, eu tenho visto isso na literatura, há uma maior participação de escritores de uma nova geração em festivais importantes, há uma maior participação em feiras, há uma maior participação em prêmios literários importantes, há ainda um desafio de Portugal assumir escritores africanos de língua portuguesa negros em termos de edição de livros, eu não conheço nenhum escritor negro, tirando um gulano, foi publicado em Portugal numa editora nos últimos 20 anos, há esse desafio, é preciso lidarmos com isso. Agora, esse tipo de discussões a mim faz-me confusão quando são discussões em que há muito ruído à volta, eu acho que é importante termos essas discussões, mas com muita serenidade e discussões mais construtivas. Eu acho que há uma abertura, mas na parte da literatura interessa mais que haja uma maior edição de escritores africanos da língua portuguesa. Em Portugal não há, infelizmente, no Brasil está a saber mais, mas pode ir ainda. Eu tenho uma questão, eu gostaria que vocês falassem sobre o funcionamento da CPLP, a Comunidade dos Pais de Língua Portuguesa, sobre alguns avanços que são necessários exatamente para essa maior circulação de livros, do movimento editorial, de conteúdo em língua portuguesa, de dramaturgia, cinema, enfim. Faz parte da missão da CPLP promover as indústrias culturais e toda essa circulação, mas efetivamente tem uma série de limites. Eu gostaria que vocês falassem, apontassem onde é preciso avançar para que efetivamente a gente tenha essa circulação mais ampla dentro de toda essa cultura de língua portuguesa. Não só em língua portuguesa, entre os países que têm língua portuguesa. Posso? Pode. Uma habilidade acadêmica. Vocês não imaginam a quantidade de estudos que se faz sobre literaturas africanas aqui no Brasil e em Portugal que não vai a Moçambique. É preciso que a CPLP crie um mecanismo em que os acadêmicos facilmente chegam a Moçambique a Cabo Verde e vice-versa. É tão simples isso. Por que para eu ir a Portugal até hoje preciso de um visto? Por que para os brasileiros irem a Moçambique? É tão simples. Por que não se acaba com o visto? É uma habilidade entre nós. Política literária. Eu não conheço na CPLP nenhuma política literária. Eu sozinho decidi que queria uma coleção para editar Luiz Bufato, editar... Não há nenhuma política literária. A CEPP, que está a editar o meu livro cá, correu um risco. Ninguém me conhece cá, correu um risco, usou fundos próprios. Qual é o interesse do governo moçambicano? Estou cá a representar uma cultura, uma literatura moçambicana. Houve um silêncio total. E é assim. A Capulana tem feito um trabalho extraordinário cá a editar escritores moçambicanos. Não há nenhum interesse. Pode-se criar coisas muito simples. Pode-se criar incentivo à publicação de autores moçambicanos no Brasil e vice-versa. Eu sei que há uma ou duas iniciativas, acho que a Portugal tem a direção-geral do livro, mas são iniciativas ainda muito pequenas. Então, eu colocaria, Francis, essas pequenas iniciativas que se pode fazer já. Eu vou ser menos diplomática do que me bate, se calhar. Eu peço desculpa. Mas a Cplp tem várias funções. Tem funções económicas, tem funções diplomáticas, tem funções culturais. E eu desconheço os resultados das funções culturais da Cplp. É muito, para mim, difícil de entender. E eu não falo da academia, eu venho falar para baixo da academia, eu venho falar na construção de um público leitor. E a Cplp devia, deveria, promover esta circulação de autores e de livros da mesma língua, sendo através de políticas de acesso ao livro para que o moçambicano não tenha que despender de um quinto de um salário para ter acesso a um livro. Acho obsceno. Como ser muito complicado algum de nós trazer livros na nossa bagagem porque os queremos aqui mostrar a alguém. Eu tenho um livro publicado, ele tem livros publicados e alguém nas alfândegas perguntarmos o que é que nós vamos fazer com aqueles livros todos e acontecer, como já aconteceu a muitos colegas meus, ficarem com os livros presos na alfândega porque não nos deixam trazer os livros que são nossos, que são da promoção, são livros que temos direito. Portanto, esta dificuldade enorme que é, nós falamos a mesma língua, parece que estamos todos a trabalhar para que essa língua circule e para que nós nos entendamos todos na mesma língua, mas há uma instituição que parece funcionar quase como uma barreira mais do que como uma porta para se abrir. Isto fico, deixa-me muito inquietada, para não dizer uma palavra mais complicada, que tenham que ser as iniciativas privadas a fazer um esforço tremendo para que os livros e os autores em língua portuguesa circulem e não uma entidade com a competência da Cplp. Eu acho que é um exercício que as editoras têm que fazer no Portugal e no Brasil, parar de olhar para o escritor africano como se fosse a personificação do exótico, e tem tendência, tem tendência a colocar isso na capa, há uma pressão até às vezes para mudar os títulos, para ficar um título mais apelativo, mais fantasioso. E há uma expectativa disso. E há uma expectativa disso. Eu acho que temos gradualmente de tentar mudar isso. É um escritor, ele usa os mesmos materiais que usa qualquer escritor no mundo. Ele tem biblioteca, ele frequenta livrarias. Então, foi um trabalho. Wellington, muito obrigado por ter aceito editar o meu livro. Estou muito feliz. só mais uma... Chega que eu não sei se isto é interessante ou não. Durante bastante tempo eram as editoras portuguesas que publicavam e editavam os autores africanos de língua portuguesa. Neste momento isso está a abrandar. Há pouco falavas que a maior parte dos autores africanos que hoje fazem parte do cânone vieram por esse lado. Ou seja, eram autores que eram editados em Portugal e depois exportados daí para o mundo. Neste momento isto não acontece e tu tens uma explicação para isso? Para esse desinvestimento? É como se Portugal já não se acha responsável? Não, eu acho que aconteceu muita coisa. De fato, houve uma editora, acho que vocês conhecem, a Caminho, que nos anos 80 tinha uma coleção de escritores africanos que faz parte da minha biblioteca com uma coleção extraordinária. Continua a publicar muitos autores africanos? Reduziu, reduziu substancialmente. Sim, mas ainda continua. Sim, mas escritores moçambicanos parou, a Caminho editava a Mia Cout, Sulemane Kassam, Paulina, de repente abandonou o Sulemane Kassam, a Paulina, a Ungolana e continuou a publicar o Mia. Eu não sei o que aconteceu, parece-me que a minha interpretação há algumas temáticas que Portugal tem dificuldades em, as histórias portuguesas têm dificuldades em editar. pela experiência de falar com alguns autores e ver. O Brasil fez melhor, o Brasil está a assimilar melhor a esses autores. Ainda há um passo muito grande a fazer. Bom dia, desculpe, eu cheguei depois, não sei se vocês já falaram, mas quais autores moçambicanos vocês indicariam para a gente, já que são poucos autores que nós conhecemos aqui no Brasil também. Quais autores contemporâneos vocês indicariam para que a gente pudesse conhecer mais? Os dois maiores poetas da minha geração são Sangaro Okape, tem um livro lindíssimo editado pela Capulana, Mesmos Barcos, que ela é devedor muito da poesia feita por Rui Knopfle, Eduardo White, e tem muito aquela abordagem do mar e da ilha de Moçambique. É um poeta muito ilhéu, apesar de não viver na ilha de Moçambique. Hans Chivang faz um trabalho muito importante com a língua portuguesa, com a renovação, e eu editei um livro dele e eu tenho dois livros de poesia, um de prosa. Eu acho que são os dois poetas moçambicanos que eu vivamente recomendo. Na prosa, tem o Rogério Manjato, que já foi editado cá em Moçambique, cá no Brasil, há uns dez anos, e que navega muito também no cinema, no teatro, que é um extraordinário ensinadora, atora. E tem também Lucídio Manjato. Eu costumo dizer, na minha opinião, Lucídio Manjato é o novo ungulano moçambicano. Desculpe esta comparação. Ele tem vários livros, tem por aí oito, dez livros publicados e está editado cá pela Capulana. Tem um livro lindíssimo que é A Triste História de Barcolino que está caro. Depois tem outros, mas eu colocaria isto. Agora, como vocês viram, eu só falei sobre homens, porque tem esta dificuldade. Eu acho que tem que se publicar mais como viajar. Acredito que elas estão a escrever, mas é preciso encontrá-las. Muito obrigada. Me bate. Eu quero agradecer antes de tu fechares, porque senão se não sou mandando embora daqui já agora. Mas eu quero agradecer. Estou muito feliz em estar aqui. Vocês nem imaginam. É uma alegria. É a minha terceira vez que venho ao Brasil, mas eu fui mais, eu fui em Poços para receber duas vezes em Poços de Caldas. Eu acho que nós, eu costumo dizer, nós não somos o mesmo coração ou não somos idênticos, mas somos o mesmo coração. É melhor isto. O Brasil é o coração direito ou esquerdo, o Moçambique é o coração esquerdo ou direito. Nós, quando bate o coração, bate ao mesmo tempo. Mas há um desconhecimento uns dos outros que não faz nenhum sentido e que nós temos de tentar esta aproximação. E eu estou cá, graças à Associação Oceanos, a Selma, que é uma amiga minha, que convidou-me cá. Estou muito feliz e quero agradecer-te. Quero agradecer também aqui ao SESC por receber-me cá e à Comissão da Língua Portuguesa. É uma alegria e quero fundamentalmente agradecer-vos por vocês terem vindo cá. Estou muito feliz em conversar com vocês, em falar com vocês. Obrigado. Obrigada, Umberto. Obrigada, Umberto. e nem sabia, saiu algo nesta revista que eu nem conhecia cá. Agradeço muito ao editor. Vi um homem arrumar pedaços de madeira na estante, lado a lado os livros. Vi-o conservar nas prateleiras as bonecas da filha, dias depois o medo com suas diabruras e a forma circular da angústia. Depois, a insónia tomou conta do homem numa quarta-feira em que o sono desceu pelos pés da cama e esvaiu-se no chão do quarto. Mais tarde, muito mais tarde, o mesmo homem esconjurou uma ferida aberta no chão das pedras. Craverinha, o poeta, esconjurou a escuridão e a agonia dos poemas da prisão. Cortázar, o argentino, esconjurou-se ele próprio dos seus cronópios. Precisarei dizer-te que vi ontem o rosto da minha morte e que tem a habitude de um beijo aberto e imortal. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.